Pela primeira vez, mais de metade dos 403 empreendimentos de agricultura familiar na Expo Inter foi liderada por mulheres. Um desses casos é a Agroindústria Vida na Terra, da cidade de Canguçu, que marcou presença na 47ª edição do evento, que encerrou neste domingo na cidade de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Apesar de ser uma das maiores feiras agropecuárias a céu aberto da América Latina, o setor que mais encanta os visitantes da Expo Inter é o Pavilhão da Agricultura Familiar, com sua variedade de queijos, pães, doces, cachaças, sucos, artesanato e muito mais. Sinto muito feliz por estar trabalhando, fazendo um produto saudável e, ao mesmo tempo, mostrando que todo mundo é capaz, que a mulher é capaz, que a gente consegue controlar uma casa, que a gente consegue cuidar o filho, que a gente consegue produzir. A gente tem uma água floresta, onde a gente produz a planta, faz todo o procedimento, desde a colheita, a limpeza, processo, engarrafamento, principalmente as nativas, que é o araçá, o aguabiroba, o ananás, o butiá, a uvaia, a jabuticaba e várias outras. Então, a gente está resgatando esse processo de consumir o que é bom, o que é natural. Outra novidade neste ano foi a participação de expositores quilombolas. Uma banca reuniu a produção de roupas e acessórios dos quilombos Morro Alto, de Maquiné e Osório, e Peixoto dos Botinhas, de Viamão. Nós somos seis pessoas lá do nosso quilombo que somos artesãs. E a gente tem muitas atividades, a gente trabalha em uma sede com 60 famílias, nós somos mais ou menos 150 pessoas no quilombo. Eu faço customização e reciclagem, reciclando tudo o que nos é doado no quilombo, são botões de roupa. E a gente está vendo na Expo Inter uma oportunidade de a gente abrir caminhos para os nossos filhos, nossos netos e preservar também a nossa ancestralidade, que é o quilombo. Outros seis estandes trouxeram artesanato indígena, das etnias Mbiá-Guarani, Caigang, Charrua e Xoclém. A gente tem artesanato de bichos de madeira e cesto, cestinho de taquara, e trazemos vários tipos de artesanato. As várias não indígenas falaram que nós não fizemos nada em casa, só que alguma coisa de graça, mas não é assim, a gente trabalha. Muitas passando dificuldade nas nossas aldeias. Então a gente vem aqui, não é só para vender, é só para mostrar que é nosso trabalho da gente, todos indígenas. A produção de assentamentos da Reforma Agrária também marcou presença, como a cooperativa Copan, de Nova Santa Rita, que levou o arroz do MST como farma de superação. Nós fomos atingidos duramente na questão da produção do arroz orgânico. A gente já estava na época da colheita. Cerca de 70% da nossa produção ficou embaixo da água. A agricultora também celebra a presença na Expo Inter. Esse é mais um espaço para a gente estar mostrando que a Reforma Agrária dá certo, que a gente tem diversos produtos que as pessoas consomem no dia a dia, ou às vezes até procuram nos mercados para consumir e que vêm da agricultura familiar, vêm dos assentamentos de Reforma Agrária. O pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter foi uma conquista histórica de entidades e movimentos do campo do Rio Grande do Sul. Começou em 1999, como um desafio durante o governo Olívio Dutra, e hoje é um sucesso absoluto. História que neste ano foi registrada em um livro, que celebra os 25 anos do pavilhão. Nós plantamos uma semente, germinou, e hoje está essa maravilha que está aqui. Mas foi um processo muito dolorido no início, porque nós fizemos uma grande disputa com quem se achava dono desse pedaço aqui, que era a Farsul, achava que era inconveniente. E o governo Olívio tinha sido eleito com a proposta de democratização dos espaços públicos e a universalização das políticas públicas. E esse princípio nós implantamos aqui. Tivemos muita resistência no início. Inclusive nossos adversários diziam que nós íamos transformar a Expo Inter em uma favela. E hoje essa maravilha que é hoje, e uma prova do sucesso, além de tudo que nós estamos vendo aqui, é que em 1999 nós tínhamos 300 mil pessoas visitavam a Expo Inter aqui, e no ano passado foram 800 mil. E o mais emocionante nisso tudo é o depoimento das pessoas que participaram desse processo, que são os protagonistas desse processo. O livro tem o propósito de resgatar essa memória e não deixar esquecer, porque a verdade é a seguinte, se a gente não registra, a memória esquece. Eu acho que é super importante ter esse espaço, garantir esse espaço ao longo desses 25 anos de Expo Inter, para mostrar para o público que quem alimenta de fato é a agricultura familiar.